Séculos atrás, a maldição áurea caiu sobre os anões do clã Punho de Aço. Essa maldição divina transformou os anões em criaturas infernais, com uma ganância insaciável por ouro. Será que seus aventureiros irão adentrar os salões esquecidos para confrontar a ameaça subterrânea? Olá, aventureiros e aventureiras! Estamos aqui hoje para apresentar uma linha nova para vocês de aventuras inéditas para Dungeons & Dragons 5ª edição. O primeiro volume, A Maldição Áurea, é uma aventura curta para 4 a 6 personagens de nível 3. Por essa sinopse já deu para entender que essa é uma aventura subterrânea, clássica de RPG, onde você vai explorar áreas, salões, minas perdidas e descobrir os mistérios e quem sabe os tesouros que vão esquecidos nessas áreas. O legal dessas aventuras é que elas não só trazem a própria aventura, com todas as informações que o mestre precisa para narrar, mas no caso dessa aqui você também tem uma raça nova, uma subraça de anão, você também tem novos antecedentes, magias e itens mágicos diferentes que não tem em nenhum outro livro. Você só encontra na Maldição Áurea. A Maldição Áurea A Maldição Áurea A Maldição Áurea